Olá, meu nome é Letícia, eu faço ciências contábeis e a minha orientadora foi a professora Fátima Freire. O tema do meu artigo é Tática de Gerenciamento de Impressões, analisando os relatórios do Pronatec. Vou começar falando do Pronatec, que é um programa de governo e a sigla Pronatec significa Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e ele tem por objetivo expandir a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica através de programas, projetos e ações de auxílio técnico e financeiro. O objetivo desse trabalho foi verificar aspectos de gerenciamento de impressões em relatórios das unidades beneficiadas pelo Pronatec e auditadas pela CGU. Mas o que é esse gerenciamento de impressões? Em resumo, o gerenciamento de impressões é a tentativa de manipular decisões e percepções do público sobre uma melhor imagem de um determinado acontecimento com o propósito de conduzir melhores resultados para uma entidade. No contexto de relatórios corporativos, o gerenciamento de impressões tem sua predominância em teorias que são abordadas no referencial desse artigo. Mas o foco dessa pesquisa é nas táticas assertivas e defensivas. As táticas assertivas são usadas em circunstâncias que os gestores enxergam como possibilidade de lançar sua imagem. Já as táticas defensivas são utilizadas em resposta às adversidades para diminuir ou consertar os estragos da sua imagem. Muitas instituições utilizam gerenciamento de impressões em seus relatórios como propósito de mascarar ou melhorar o seu conteúdo. Com isso, essa pesquisa veio mostrar se uma unidade que oferta a curso do Pronatec também faz uso desse tipo de método. Para saber disso, foram utilizadas manifestações das unidades que foram auditadas. Foi o intuito de perceber se elas tentam criar uma imagem que passe mais confiança quando vão prestar contas. A pergunta que norteou esse artigo foi Quais as características assertivas ou defensivas de gerenciamento de impressão das unidades de gestores do Pronatec? Essa foi uma pesquisa exploratória e a técnica utilizada foi a análise de conteúdo mecanicista. A amostra são os relatórios de auditoria e eles foram obtidos no site da CGU, realizados entre 2014 e 2018. Foram escolhidos por obter a declaração das unidades auditadas referentes ao programa. Ao todo, foram 23 relatórios, de 20 municípios. Esses relatórios foram analisados com base nas palavras e frases presentes nas manifestações das unidades. Mas antes, eles foram classificados em níveis de irregularidade, sendo baixo, médio ou alto. Isso foi feito para que no fim da pesquisa pudéssemos verificar se existe uma correlação entre o nível de irregularidade com o GIE criado. O indicador foi criado com base em uma taxonomia e a partir dessa taxonomia foram feitas algumas alterações. E por fim, ficam nas táticas assertivas. Insinuação, promoção organizacional, exemplificação e súplica. Já nas defensivas ficou explicação, isenção de responsabilidade, solução e comportamento pró-social. Não será possível explicar cada característica dessas táticas. Depois dessa adaptação, foi criado um vocabulário para identificar se os relatórios podiam ser considerados mais assertivos ou defensivos. A amostra foi pequena justamente porque muitos relatórios foram descartados por não conter manifestações, ou quase não conter. Houve a contagem de palavras e frases com a ajuda de um software, e com o resultado foi calculado o GIE que vai de menos 1 a 1. O resultado foi que quase 74% das unidades utilizam a tática defensiva, e um pouco mais de 26% utilizam a tática assertiva. Já o resultado sobre a correlação foi possível ver que mais 58% das unidades consideradas defensivas pelo GIE têm um nível alto de irregularidade. 35,30% têm um nível de irregularidade médio, e 5,88% têm um nível baixo. Já as consideradas assertivas têm 83,33% de nível baixo de irregularidade e 16,67% de nível médio, não tendo nível alto de irregularidade. Por fim, pode-se concluir que essa pesquisa validou empiricamente com parte do quadro de tática de gerenciamento de impressões. Alconçou seu objetivo por encontrar aspectos de gerenciamento de impressões nas respostas recebidas das unidades examinadas pelos auditores da GCGU relacionadas com Pronatec. E respondeu ao questionamento também mostrando que as características mais usadas da tática assertiva são a de insinuação, promoção organizacional, exemplificação e súplica. Já as táticas defensivas são a de explicação, isenção de responsabilidade, solução e comportamento pró-social. Vale ressaltar que esse tema é de grande importância para dar início aos estudos sobre o gerenciamento de impressões no setor público. Obrigada.